Então, Kátia, o que pensou? O que quer fazer com a sua vida? Não gostaria de voltar pra escola? Ai, não. E ir pro escritório? Muito menos. Então, o que vai ser, Kátia? Você não pode ficar sem fazer nada o dia todo. Ai, o que tem de errado? A Maura e a Lizette também não fazem nada. A Maura, de vez em quando, vai na construtora. Comprou umas ações e tem que estar a par do que acontece na empresa. Uau! Eu não sabia. Então, eu vou sair com a Lizette. Podemos ir juntas no clube, jogar tênis, nadar. Nos divertir de alguma maneira. Kátia, mas só que eu gostaria que você tivesse alguma atividade. Tá? Que fizesse algo útil. Bom... Se eu fizesse, você me compraria um carro? Ai, Kátia. Ai, por favor, por favor, por favor, por favor. Tô pedindo também. Você não tá na miséria. Por favor, tô pedindo. Imporando, eu imploro. Não começa. Por favor, por favor, por favor, tô pedindo. Bom, tá legal. Tá bem, Kátia. Tudo bem. Tá? Eu compro. Mas me escuta. Você tem que fazer algo de útil. Ai, obrigada, 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 obrigada. Você promete? Eu prometo. Prometido? Prometido. 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 Llegamos com as alas já cansadas, com as alas cansadas de volar Por montanhas, por valles e cañadas, mas com muitas ganas de cantar Por londrinas viajeras, vamos sem descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar Por londrinas viajeras, vamos sem descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo Donde anidar, donde anidar, donde anidar Como se pinta un cuadro vacío Como se volta una noche atrás Como se fala sin decir palabras Que cuando te veo no sé decir más Diz como alcanzar esta lua al céu Como se pinta o azo del mar Como se guarda para siempre un momento Como se explica el amor Como sería sin día a lua Si encontrasse de vez como son